A SON DE VIVA E FENTURRA A SON DE VIVA Você está no lugar do seu mestre Sou Fonso voluntário Bom, por certo? Bem, como você está? O professor estava te conhecendo. O professor Shulzen... Sim, se você tem tempo, se você está chegando. Vamos lá. Ok, então temos uma cena bonita aqui com o mestre que nos ensinou um voodoo. Parece que ele vai nos mostrar algo, o awesomeno. Se inscreva no canal. Você parece que está envolvido em um monte de dinheiro, mas... Sim. Quando você está envolvido em um inimigo, você pode fazer o que você está envolvendo. O que você está envolvendo? Você pode me ensinar um pouco para o que você está envolvendo. Por exemplo, quando você está envolvendo um inimigo, o que você está envolvendo em um inimigo... Você pode me ensinar um inimigo, e você pode me ensinar um inimigo. Entendi. Você pode me ensinar um inimigo e ir para o que você está envolvendo. Rinken, o que você está envolvendo? Sim. Ok! Agora! 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 Pela e depois pressa com o SinAY para a mão. Agora! Agora! Ok, agora! É tudo isso, realmente. Sim. Qualquer direção pode ser. Ok, agora! Agora é o final. Eu só fiz! Sim. Ok, agora! Eu acho que você está pegando. Sim. O que é? 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 Obrigado. Obrigado. Ok, esse é o que é o que é? Esse é o que é o que eu fiz, e esse é o que eu vou jogar Shenmue 2. No último episódio, nós nos filmamos a Ulen Shu e encontamos um papel. Mas nós vamos ignorar tudo. Nós vamos fazer algumas questões aqui. Então, o que vamos fazer é ir para o Worker's Pier e ir para o Pigeon Arch. Tem algum lugar para mim. É disc 2. Eu estou em uma parte da parte da game, então, a pessoa deve estar aqui. Então, o que é? E... a carta... e... ela não está aqui. Onde está ela? Onde está ela? Onde está ela? É, eu acho que é a primeira vez que eu vi. Você também tem alguma coisa? De outro lado. Isso é bem. É bem? Você pode fazer a me, com a mão? A mão? Sim. É mais fácil ver com a mão. Não, deixa eu deixar. Por que? Você é uma mulher? Você é uma mulher? Não é assim. Mas, agora é um pouco. É assim. É um desculpe. É um desculpe. Não se preocupe. Não se preocupe. Eu pensei que o Sanda conseguiu fazer um pouco. Sanda? Ah, é um desculpe. Sim. Se você achar, é um desculpe. Não. Eu sou Ayrin. Ayrin A Belweiss. Eu sou Ayrin. 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 Reis. Ah, eu estou me preocupada com isso, então eu vou continuar fazendo isso. Não, aqui também. Ah, Ryo. Hum? Hika-shou. Hika-shou? Hika-shou? Hika-shou. Eu gostaria de ouvir? Ah, sim. Eu esqueci. Eu esqueci. Até mais, Ryo. Até mais. Ah, até mais. E agora vamos lá para a Golden Quarter. Vamos lá. Vamos lá para o Golden Quarter, shall we? Pigeon-pigeon-pigeon-pigeon-pigeon-pigeon-pigeon-pigeon-pigeon-pigeon. Ok, Golden Quarter. É, não é tão longe. Vamos lá, aqui. Vamos lá. Vamos lá. os dois filhos. Come on. That person was Eileen. So you're going to need her to do this in order to do what I'm trying to do. And... Boom. And... Come on. Go through here. We've all seen this area before. I like how the bricks kind of look. It's kind of neat. Looks like they took a photo of bricks and just made texture out of it. But the other buildings that aren't quite brick are just leftovers from the number one, I think. I could be wrong on that one. But... This game does look pretty good for its age. Especially on the system, which was pretty weak. Compared to its competition. Onesai. Green Market Quarter. Come on. Blow it faster. There's a lot of quarters. And... Over here. And we're going to go to Golden Quarter. When we get to the Butcher Shop, we're going to turn a different way. We're going to turn right. No, we're going to turn left. Yeah, we're going to turn left. That way we're going to get to the Golden Quarter. And... Turn... Left again. And... Ha ha. I didn't pay you. Ha 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 ha. We're going to turn this way. Golden Quarter. Go up here. And there's another person we have to talk to here. 2.42pm. Very nice. And we've got to do this. And there's a Tomato Mart in this area. That we can visit and there's someone there we have to talk to. The Tomato Mart. Or there's the Arcade. We don't need to go to the Arcade quite yet. Pop. Ice Cream. Heh. There's the Tomato Mart. The good old Tomato Mart. Go in. Tomato Convenience Store. And... Where is she? Oh. I'm the same age. Heh heh. Do you have to graduate here? Yeah. That's good. Let me tell you slowly. Yeah. Alright. Now that we know her... That is Izumi. And... You'll see why we needed to talk to her. In a little bit. Now we get to leave the Golden Quarter and we get to go back to Green Market Quarter. Green Market Quarter is a place to go. If you want to stay at a place for free. Cause the guy has a rank. He doesn't force. And you can end up slaying for free. And he doesn't steal your stuff. Even though my stuff is still there. I still have the room. The room is still rented out to me. But I... And my stuff is still there. But he doesn't get all pissy. I have no idea. I don't know what I'm doing! And... Come on! Green Market Quarter. 2.58 PM. And... We're gonna... Head down this aisle way. I... Alley way. And there should be a door back here that used to be boarded... Yep! Right here. Alright. This was boarded up. A vacant lot. Creepiness. And in here... There's some things we can grab. This... 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 This one is... This one is... This one is... This one is... Um bolso de bolso. Um bolso de bolso, o que é o que está acontecendo? O que é isso? Um bolso de bolso de bolso de bolso. Quase. Eu vou pegar as bolso de bolso. Oh... Estou a pegar o outro. E... A... Forklift no.4 Forklift no.5 Forklift Gacha gacha no keihin ga haitteu na E... 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 We have a complete set of forklifts Which we can sell later for money Quite nice Mini Harrier And we hang on Basically the R360 Gacha gacha no keihin ga haitteu na Alright, let's take a look at R360 It sounds really weird Ok Oh, ok It's an arcade It's a Sega arcade model Alright, whatever And we're gonna look down at the table Oh Look down at the table And... Right there This is... It's the bronze medal That Actually unlocked a new area We We now have access to another area of the arcade Which we have not been to yet So... Alright I'm gonna end this episode off right here In the next episode we will be going to the arcade Maybe I'll show you some of the mini games That you can play The arcade games And stuff like that This is that guy on the right Signing off Have a good day